Bom, este é o tipo de notícia que com certeza eu não gostaria de dar aqui no canal. O Brasil realmente está fora das Olimpíadas em Tóquio em 2020. Uma notícia muito triste. Vamos saber um pouco mais sobre essa situação. Antes de mais nada, deixe o seu joinha aí. Se inscreva no canal Pedalares, porque o canal Pedalares é de ciclista, para ciclistas. Aqui é informação para você em tempo real. Então fique muito atento, fique ligado, vai lá no Instagram exatamente. No Siga, nós temos muita coisa. Porque você muitas vezes me chama pelo direct lá no Instagram. A gente consegue aí conversar com mais facilidade. Vamos saber um pouco mais dessa notícia muito triste que nós temos que passar para vocês. Depois de 43 anos, porque a última vez que o Brasil não participou de uma Olimpíada foi em 1976. Lá em Montreal, no Canadá. Então fique muito atento a esse vídeo. Assista até o final. Valeu! E aí, galerinha batuta, beleza? No último dia 22, onde foi encerrado o ranking das nações, onde ficou definido quais são as equipes, os países que irão representar em Tóquio em 2020, nas Olimpíadas, os seus ciclistas na modalidade de estrada. Bom, e uma notícia muito triste é que o Brasil ficou de fora do ciclismo nas Olimpíadas de Tóquio lá em 2020. Uma notícia muito triste se nós analisarmos que é um país monstruoso, onde aqui dentro do Brasil nós caberíamos basicamente vários e vários e vários países com dimensões continentais. Bom, é muito triste porque desde 1976, lá em Montreal, no Canadá, o Brasil não fica de fora das Olimpíadas na modalidade de estrada. E quando nós falamos da modalidade de estrada, do ciclismo de estrada, nós estamos falando em todas, desde o ciclismo de contra-relógio, o de resistência de estrada. É uma notícia muito triste, nós tivemos dois ciclistas que ficaram próximos de conseguir essas vagas. Você vai perceber aqui embaixo que está passando nos caracteres as formas com que esses ciclistas conseguem as vagas para as Olimpíadas. No feminino nós tivemos Flávio Oliveira, que ficou muito próximo. E também no masculino nós tivemos Rodrigo Nascimento. O Brasil tem ciclistas fantásticos, infelizmente nos últimos anos nós tivemos aí aquelas bombas, mundo afora, de ciclismo, de ciclistas que caíram no doping. É muito triste, tivemos o risco inclusive da delegação brasileira ficar de fora, devido ao grande número de ciclistas dopados e também a incidência, a reincidência, melhor dizendo, de ciclistas aí que caíram novamente no doping. Bom, e na sua opinião, o porquê que isso está acontecendo? O porquê que o ciclismo de estrada está tão fora dos padrões internacionais? Bom, recentemente eu assisti o documentário do grande ciclista, no meu ponto de vista, aliás, o maior ciclista de todos os tempos, na minha opinião, que foi Miguel Indurain. Ele tem, o espanhol, ele tem uma escolinha de ciclismo e é muito interessante você ver as crianças a partir dos 5, 6 anos de idade, aí já ter o contato com a bicicleta, as suas técnicas e aprender como funciona. E a partir dos 12, 13 anos de idade, você percebe que esses jovens já estão aí enterados em equipes prontas. No Brasil nós estamos muito longe disso, muito longe disso. Um dos primeiros problemas que nós esbarramos aqui é a questão financeira. É um absurdo nós pagarmos tão caro nas bicicletas. E se fosse, e se fosse somente o preço da bicicleta, basicamente nós poderíamos aí tirar de letra. Mas não, o custo de manter a bicicleta é muito alto, o custo do treinamento é muito alto, o custo das provas são muito altos. O que você conta é inscrição, viagem, alimentação, treino, suplementação e tudo. Ou seja, tudo asfixia. Tudo aqui no Brasil nos mata. Nós, como ciclistas, nós estamos fadados ao esquecimento. Os políticos não estão aí. A não ser, a não ser quando é época de eleição. E fique muito atento, porque tem muito político safado que está aí no meio de nós, ciclistas, aproveitando essa modinha, aproveitando esse boom, para justamente capturar mais votos. E depois, você sabe muito bem, é pé na bunda. Porque a única coisa que hoje o político sabe fazer aqui no Brasil é nos dar migalha quando nos dá alguma coisa. Nós é que pagamos todas as contas, nós é que produzimos, nós é que injetamos, sofremos com essa carga tributária monstruosa. E o que nós ganhamos? Nada. Então nós precisamos ficar muito atentos, porque na verdade todos nós somos culpados. Nós, como ciclistas, nós não cobramos da federação. Nós, além de cobrar da federação, nós precisamos ajudar e apoiar a federação, para colocar lá dentro pessoas competentes. A CBC, por exemplo, é um grande exemplo do que é um fracasso, uma confederação brasileira de ciclismo, com atitudes e ações que hoje não significam nada. Quem acompanhou no passado aí, quando o grande Bruno Calói foi presidente da CBC, como o ciclismo no Brasil era evoluído. Então nós percebemos muito bem de como é que nós estamos sendo massacrados. Eu já venho falando isso há muito, muito, muito aqui no canal Pedalares. Nós só produzimos saúde, nós ciclistas, nós não engarrafamos, nós não congestionamos os hospitais com problemas de saúde. Nós não enchemos os leitos hospitalares, o nosso custo é baixo. O que nós temos em troca? Então nós precisamos muito bem cobrar. Que é uma tragédia para o ciclismo não ser representado numa das Olimpíadas que tem tudo para ser uma das Olimpíadas mais técnicas, uma das mais fantásticas tecnológicas que nós já tivemos até hoje. O Japão vai fazer uma festa em 2020. Graças a Deus o nosso mountain bike está muito bem representado. Nós temos aí o grande monstro Avancine fazendo muito bem feito. Então resta a nós torcermos aí para os nossos ciclistas mountain bikers. Enquanto nós ciclistas de estrada nós vamos amargar mais uma vez, mais uma vez, pela segunda vez nós estarmos fora das Olimpíadas. Isso é uma vergonha para um país das proporções, com a riqueza, com as dimensões que o nosso Brasil tem. Isso é uma vergonha. Então nós como ciclistas, nós como eleitores, nós precisamos muito bem botar um ponto final nisso. Porque se não, eu e você, nós não vamos ter nem mais espaço para pedalar. É uma notícia triste que eu não gostaria de dar, mas infelizmente aqui é jornalismo, é informação. E essa notícia eu tenho que dar. O Brasil está fora das Olimpíadas de Tóquio 2020 na modalidade de ciclismo de estrada. É uma vergonha, me entristece, me saem lágrimas dos olhos, porque eu sou apaixonado nesse esporte. E eu vejo aí toda essa palhaçada que está acontecendo. Aquele grande abraço, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, compartilhem e deixem a sua opinião aqui embaixo. O que o ciclismo, o que as federações e o que a confederação brasileira poderia fazer? E o que eu e você poderia fazer? Aquele grande abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.